Galerinha do Fredo Tatuos, estamos aqui no estúdio e estamos com essa fera aí treinando. E aí, Júnior, o que tu tem a dizer sobre essa tatuagem aí? Cara, é uma tatuagem com muito detalhe, entendeu? Tem uma pegada de esquete com black work. Aqui ela tá bem apagada mesmo pra eu poder acompanhar o decalque e fazer... Desenvolver, né? Criar a sensibilidade da arte em si. Porque na hora esse decalque se perde. Então é bom a gente dar uma avaliada antes na arte. Faz o rosto vermelho que ele fica muito opaco por tempo. E tem que ter paciência, porque ela é... Pelo menos aqui duas espessuras de agulha. Uma mais grossa, uma bem mais fininha. Seria mais ou menos uma 3RL aqui. Pra fazer o detalhe das barbas e das linhas dentro do rosto do leão. Uma tatuagem que exige paciência e muita atenção. Tanto do tatuador quanto do cliente. O Júnior vai fazer, vai desenvolver a arte no estilo black work, né? Isso aí, black work. Então, aí a gente vai ter que fazer três variações de voltagem nessa arte aí. Que ele vai ter que usar. E provavelmente, mano, pra tu fazer o rastelado aí, não é melhor tu fazer com a pen não. Fazer com a pop? Fazer com a pop. Se for fazer mesmo na pegada, eu vou tipo o... Ou o que? Ou abrir aqui o... O que ela pode? Porque a penha ali pra fazer aquele rastelado suave, ela tá muito seca. Ela faz. Não vai fazer, vai. É isso que eu tô falando. Tem máquinas que são específicas pra um tipo de trabalho. Você pode até conseguir fazer, mas com uma dificuldade muito grande. Eu tentei desenvolver o rastelado com aquela máquina de pen, não ficou muito bom. Tá falando aqui da textura, né? É, tu viu que eu peguei pra fazer na Sara a dificuldade que eu tive ali? Não, eu vi. Tem lá no último vídeo aí que eu postei. Tem a tatuagem da Medusa. Eu mostrei o desenvolvendo um pouco ali na pele dela. Eu fiz naquela estátua que eu fiz na Larissa. Então. Eu fiz aqui na tela. Mas ficou bem homogêneo. Se você viu, ficou bem homogêneo. É, eu fiz com a três, né? Então. Mas dá pra ficar o ponto, pô. Só que a máquina aqui não deixa, entendeu? Ela que não permite. É, tu tem que abaixar a minha vontade. A gente faz com a pop pra ver como é que fica. Tem que abaixar a minha vontade. Tem algum botão da pop? Não. Tem que trocar o motor da pop. Não, não dá pra usar ainda. Não dá, não. A gente vai divulgando e... Eu quero comprar um motor pra cura. Entendeu? Então, aqui no estúdio. Vídeo novo silenciano. Faço parceiro aqui. Fala aí, mano. Você apresenta aí pro canal. Conhecei o Samuel. Fala aí. Vê que aprendeu um pouquinho a ver. A gente vai por esse mundo aí. Vamos ver como funciona o processo de desenvolvimento de um tatuador. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Posso te falar? Posso te falar a coisa? Corre disso. Valeu, pois é isso. Calme, calme. Corre disso. Corre disso, mano. Vai lá. Eu comecei aqui faz um pouco mais de um ano. É. Nunca mais dormi em paz. Nunca mais tive uma discussão. Com três horas da manhã. Vai, Riquel, já tem história. Qual que acontece? Três da manhã, o Fredo manda uma mensagem pra mim. Os cachorros dele... É, os cachorros dele... Depois de cast, os cachorros dele... É, o Fredo dele, você pode pôr a pedigree. Pedigree. E é isso. Ah, o peixe do Júnior, tu fez vídeo, Fredo? Não. Não. Eu não tenho o peixe com esse aí. Sabe o que é isso? Uma codorna da estrela. Calma aí. Codorna da estrela, caralho. É isso. Foi feito em qual agulha isso aqui, Fredo? Foi com... Nem lembro. Acho que foi com a três RL. Foi com a três ou com a sete? Foi com a sete? Foi com a sete. Foi com a sete RL na PEN. Que a gente tava testando aquele cartucho pra saber porque ele tava machucando. É, verdade. Sete RL com a PEN. Cartucho uma bosta. Vou te mostrar agora o cartucho. Aí, ó. Isso aí. Aqui a gente mostra que ninguém dá nada pra gente. Igual. Não tem mais a caixinha dele, não. Não tem mais a caixinha, mas é um azul. A gente vai saber o nome e vai botar aí. A gente deixa muito machucado. Esse vídeo vai ser raiz, vai diretão. Sem corte, sem nada. Isso aí. Tem filtros. Isso aí. É o quê? Isso aqui a gente tá botando aqui a Ueva. É o princípio do meu aprendizado. Usava a Ueva pra treinar. E quem vai aprender? Isso aqui foi o Juninho que desenvolveu. Na base da porrada, né? Mas fez. O que eu fiz? Foi um ano de papo. Isso aí. Fredo nem acreditou que fui eu. Só eu que fiz esse treino aí. Aí eu falei, não fui olhar, tá? Por isso que tá uma merda. Porque eu falei, é bom que ele me sentiu. É bom que ele é sincero, né, cara? É isso, ó. Aí a gente vai botar aqui agora pra ele tá desenvolvendo aí. Elétrico. Elétrico? Como é que é? Elétrico Inc. Pô. Calma aí. Tinha que ir patrocinar nóis. Ah, isso aí é verdade. Aí, ó. Eu concordo. Quando fechar as tuas costas, eu vou marcar a Elétrico Inc. Patrocina nóis. Caralho. O Vido gosta, né, Vido? Isso é quando tá acabando o efeito do remédio dele. Aí, ó. Tem isso aí, ó. Tu vai ensinar esse rapaz aqui, Junto? Ele vai pegar aqui, ó. Aí, ó. Com isso, né? Com isso, né? Com isso, né? Com a maquinha simples. Mas que se você tiver uma, você desenvolve muito rápido, mano. Porque a facilidade é muito grande. Quer dizer, é menos dificuldade, na verdade. Não vamos colocar facilidade, né? É menos dificuldade devido a ser uma PEN. Adianta muito o trompo, entendeu? Quem tem oportunidade de adquirir um avanço tecnológico. Vido. E vale assinalar ali que também, com a facilidade que a PEN oferece, tem um custo maior, que é o cartucho. É. É um pouco mais caro. Então, às vezes, a pessoa, ah, quero começar, mas se você botar na ponta do lápis, né? Pra você manter ali material pontualmente, o cartucho vai ser um pouquinho mais caro pra você. Então, se ferra numa direct mesmo. Entendeu? É. Então, é isso aí, ó. O que é isso? Não vamos colocar ele treinando porque é antiético. Vamos colocar não, pô. É antiético. A gente tá aqui fazendo risquinho que a gente grava um pouco. Então, é isso aí. Esse vídeo vai ser... Um oferecimento. Esse vídeo vai ser raizão. Corta aí. Vamos pra tomada dois. Tomada dois. Ih, caralho. Vai. Começou a brincadeira. Então, galerinha, estamos aqui com esse cidadão, com esse cidadão. Com esse cidadão mesmo. Então, galerinha, estamos aqui com mais um aprendiz no canal. E a Passarambuza aí, né? Um ainda tá querido aqui. Aquele ali é brabo. Mas tem um aí que mora aqui atrás aqui, um tal de... É finalíssimo. Não vem aqui nunca mais. Olha o Júnior, o tatu. Então, se estamos aqui, tá mostrando pra ele o desenvolvimento, né? No começo, ele nunca te pegou uma máquina, não, né? No tatuagem, não. Não mostrei a bobina ainda pra ele, pra gente se assustar. Só a pop, né? Que é rotativa. E fiz dois e mais isso aqui, ó. Que é um traço reto e um círculo pra ele estar desenvolvendo. Ele vai copiar aqui do lado, né? Com o mesmo tamanho. E sentir como funciona mais ou menos a pigmentação, né? Isso aqui é um Eva, não é? Claro que nem dente com a pele, né? Mas é um começo pra treino, entendeu? Tem as prédios artificiais aí hoje em dia, que são bem melhores algumas, né? E a gente pode estar fabricando também em casa. Gendo um vídeo meu lá no Instagram. Entendeu? E deixando aí. E bota o link, bota o link do vídeo aí, ó. Em cima, pra pessoa ser direcionada pro vídeo ensinando a fazer prédio artificial. É isso aí. Vou botar aí embaixo na descrição e vou fixar no comentário. No primeiro comentário do vídeo. E deixa o like, curte, compartilha. Se não fizer isso tudo... Pega a mãe, ela vai morrer, né? Caraca, eu pensei a mim de uma coisa aqui, que é... Então é isso. Também tá me mal na relação, mas eu vou morrer, tá ligado? Então deixa o like, comenta. Porra, comenta, rapaziada. Porra, ajuda o amigo aí que a gente... Porra, a gente tá... Porra, a gente tá botando vídeo aí com... Isso motiva, né? Tanto carinho aí. Vai, o que que tu vai fazer? Tu vai ligar lá, Márcio. Porra, tu não quer? Pô, ele tá querendo... A voltagem tá 7, não tá a voltagem muito alta, porque a gente não sabe como é o jeito dele, né? Se ele é apressado ou se ele é tranquilo, né? Pra traçar devagar. Então a voltagem tá mediana. Pega um pouco de tinta devagar, só a ponta da agulha, que ela vai puxar, prendendo o cartucho. Pode abaixar um pouco mais. Pouco de vaselina. Pouco de vaselina, sempre. Passa do lado. Segura o papel. E o que que tu vai fazer? Pra tu ter uma noção de apoio. Tu pode usar o dedinho ou tu pode usar a mão toda, né? A pegada pode ser a mesma que você pega no lápis, ou tu pode variar, dependendo do conforto que fica a máquina da tua mão, entendeu? O cabo aqui, às vezes, te atrapalha. Ou tu vai chegar num momento que tu vai preferir ou ele por aqui, ou ele, levanta a mão, por trás. Entendeu? Assim, ó, consegui melhor pra desenvolver. Eu assim enxergar mesmo. É. Aqui, tu pode estar apoiando, tu pode estar segurando ele com o dedinho aqui, o cabo. Quando for na pele profunda, pra não ter o risco de quebrar. Aqui na entrada, entendeu? Que o cabo ele fica caído assim. Se você estiver desconfortável aqui, porque agora tá no começo, tá desenvolvendo ainda, não precisa. Vai esticar como se fosse uma pele meio, cuidado pra não apoiar aqui na vasilhinha. Vai esticar como se fosse uma pele e vai traçar trazendo pra você. A máquina pode estar ou assim em pé, ou pode estar assim, que nada pra trás, entendeu? Só a pontinha da agulha e tenta manter ela no eva, não precisa afastar. Apenas dá muita diferença, né? Não esquece da vasilhinha não, sempre pega um pouquinho de vasilhinha e líquido. Isso aí, Galinha, né? Porque a gente mostra ele aí, desenvolvendo os círculos, beleza? Lembrando que é a primeira vez que ele tá pegando a máquina pra estar desenvolvendo, hein? Vai, dá agora 900, a linha dela. Vai, dá agora 900, a linha dela. Fazer a outra, tu tem que trocar a posição. Porque do jeito que você tá levando a agulha aqui, ela tá numa posição. Se você continua com a mesma pegada, já vai mudar o traço. Porque a agulha pode estar mais de lado, ou ela pode estar mais em pé. Então, você pode começar com um traço fino, ou um traço grosso. E quando você pegar o outro lado pra fazer, pode ficar grosso ou pode ficar mais fino, entendeu? Então, o ideal é sempre você mudar, trocar, por exemplo, ah, eu fiz a metade. Agora, como é, deixa eu ver o jeito que eu fico mais confortável. Ah, eu vou ficar aqui. Você traz, entendeu? Uma parte de cada vez. Quando você ficar já bem desenvolvido, aí você pode conseguir fazer o círculo completo de uma vez só. Mas, a princípio, é bom fazer a metade e depois fazer a outra metade, entendeu? Vamos aqui, desenvolvendo os trampos. Botei esse dragão aqui agora pra ele fazer. Um desenho simples, né? É um pouco pintado. Pra gente ver como ele vai desenvolver os traços, né? Primeiro, da arte. Aqui, ó. Aqui foi o primeiro traço que ele fez aí, ó. Bem retinho, ó. Gostei pra caramba. Ele é desenvolvimento também, geométrico. Só pra ele estar conhecendo o movimento da máquina. E agora, ele tá fazendo esse dragão aí. É pra começar. O decalque sempre de baixo pra cima. Pra não ter risco de sujar e estar apagando a imagem, né? Então, é isso. Vamos que vamos. E o desenvolvimento dele aí. Dessa arte. Duas horas depois. Então, galerinha do nosso canal. Frito do 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 do. O que eu achei aí do desenvolvimento desse... Ah, eu achei bom pra caramba. Toda a primeira vez que ele pegou na máquina, pelo primeiro contato dele, foi bom demais, pô. Será que vamos fazer um tatuador nesse meio? Só de querer, né? Tomara. Tu dá pra um bom tatuador? Não. Engraçadinho, né, cara? Tu é engraçadinho, né, cara? Então, galera, isso aí vai aparecer mais vezes aí no canal, se Deus quiser. Mas primeiro ele tem que tirar essa porra desse cabelo, tá? Feio dele, cara. Então é isso aí, ó. Finalizando aí. Um vídeo aí, ó. Tá aí os traços dele aí, ó. Top demais. Top demais. Então curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Tamo junto, galerinha. Vamos dar um abraço aí. Fiz de lhe dando like. Tchau, tchau.